Fala pessoal, beleza? Rian aqui e pessoal seguinte, nesse vídeo aqui eu quero fazer um passo a passo, quero passar aqui nota por nota de um solo que eu criei pra música Eu Sei da Gabriela Gomes, tá? A versão original não tem solo, beleza? Mas eu fui tocar essa música e pediram pra eu criar um solo lá no dia, né? E eu meio em cima da hora criei lá umas melodias, umas coisas lá, soou super bem e eu achei interessante virar um conteúdo aqui pro canal, né? Mostrar a maneira que eu pensei pra criar esse solo, né? Dentro da escala, como que eu pensei e tudo mais. Porque já que eu falo de improviso, de solo, de fraseado, pode ser que ajude você que tá nesse momento de criação de solo, de improvisação, de fraseado. Não é um solo difícil, tá legal? Na verdade tem até pouca nota, ele é mais melodia, né? Mais fraseado mesmo. Mas eu espero que possa ajudar. Mas antes, pessoal, é o seguinte, ó. Muita gente que assiste os vídeos aqui do canal não são inscritos, beleza? Então, se você assiste os vídeos aqui do canal e te ajuda de alguma forma, você pode me ajudar de três maneiras, beleza? A primeira é se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações, beleza? O segundo é deixando o like no vídeo, beleza? Toda vez que você deixa o like no vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é bom e ele vai recomendando pra galera que tiver online. E a gente vai aumentando a nossa comunidade aqui do canal, beleza? E a terceira maneira de me ajudar é compartilhando esse vídeo, beleza? É rapidinho, ó. Clica no botão compartilhar, já manda pros amigos, ó. Manda nos grupos, beleza? Aqui você já manda pra um monte de gente de uma vez. E você me ajuda a crescer esse canal e a gente vai aumentando a comunidade aqui do canal. Pra ficar uma coisa bem didática, eu vou fazer o seguinte. Eu vou soltar um trecho do solo, parte por parte aqui, pra eu explicar o solo nota por nota, etapa por etapa, tá legal? Pra ficar uma coisa um pouco mais didática aqui e mais fácil a compreensão, tá legal? Então, eu vou soltar a primeira parte aqui do solo, explico o que aconteceu e a gente faz isso até finalizar o solo, beleza? Então, vamos lá, parte por parte do solo. Tá legal, ó. O tom dessa música é lá maior, tá? E a introdução é um acorde de lá maior, tá certo? Só pra destacar aqui, quando eu falo que o tom é lá maior, significa que o que acontece nessa música se tratando de escala, de melodia, está baseado na escala de lá maior. Ok? E se tratando de acordes, o que acontece na música está dentro do campo harmônico de lá maior, todos os acordes de todos os graus ali, respectivos ao campo harmônico, né? Primeiro grau maior, segundo grau menor, terceiro grau menor e assim até o sétimo, tá? Logo no início, eu estou fazendo, na verdade, a melodia da voz, né? Que é a voz que faz essa melodia aqui, ó. Ok? A voz faz isso, né? E aí eu pensei de iniciar comprando essa ideia melódica, né? Que a voz está fazendo, né? Então eu faço aqui um ligado, né? De um tom Pro dó sustenido que é a terça do acorde, né? Só que eu posso fazer isso com slide, né? Certo? Então Eu faço primeiro slide pro dó sustenido E aí eu vou fazer esse hammer-on De Mi pra Fá sustenido Pra voltar pro Mi E A projetura pro dó sustenido Então o dó sustenido virou minha nota alvo aqui, né? Um, dois, três Ok? Essa aqui é a primeira partezinha ali do começo do solo, tá? Vamos na continuação desse solo aí Eu vou fazer parte por parte, vamos lá Tudo baseado no acorde, tá? Então o primeiro acorde Lá maior Pra resolver esse acorde Eu tô fazendo Ré, ré, dó sustenido Ré, ré Ligado Si pra dó sustenido Ré, ré Ligado Si pra dó sustenido Pra fazer um slide aqui descendente pra chegar no lá, ó Ok? Interessante essa frase, né? E aí a mesma ideia do slide Que eu faço pro lá Eu faço em cima Pra chegar no Mi Do sol sustenido pro Mi, ó Eu toco Slide Mi Assim que eu chego no Mi Eu faço um slide do Si pro dó sustenido E volto pro Si E volto pro Si Ok? Ok? Então, nota por nota Aqui nessa segunda parte, ó Eu estou resolvendo a melodia Pensando nos acordes, né? E aí a gente tem a continuação do solo aqui Caminhando pro final Tá? Vamos ver aqui E aí eu vou fazer um arpejo, né? Usar duas notas de aproximação Pra fazer um arpejo Eu vou fazer um arpejo De Ré maior Com Sétima maior Ok? Eu faço Mi Dó sustenido Slide pro Ré Então na verdade eu uso duas notas Pra poder fazer a aproximação pro Ré Eu faço Mi Dó sustenido Ré Que é um slide, né? Daqui eu vou subir o arpejo Ré Fá sustenido Lá Apojetura pro Dó sustenido Isso no acorde Ré, né? Quando vier o acorde Mi Desse Dó sustenido aqui, ó Eu vou fazer Dó sustenido Si Lá Slide pro Sol sustenido Que é a terça do acorde Então você vê que Uma melodia vai caminhando, né? Pro próximo acorde, né? Um acorde vai Consequentemente Você toca um acorde E o próximo E a minha melodia vai acompanhar O primeiro acorde E o segundo Depois que eu faço esse Si Lá Sol sustenido Eu vou fazer Mi Si Lá Sol sustenido O mesmo Si Lá Sol sustenido Mi Eu faço aqui, ó Si Lá Sol sustenido Só não toca o Mi grave, né? Pra finalizar no Lá Dó sustenido Porque mais uma vez Eu finalizo o meu solo Lembrando da melodia Principal da voz, né? Então eu fico preocupado Com a melodia principal Pra não chocar Pra fazer um sentido, né? Então a construção do solo Ou eu pego Um motivo melódico Da melodia original Ou da voz Ou de um Instrumento de metal Um sax Um trompete Um trombone Enfim Alguma voz Principal ali Que é marcante Daquela música Eu posso comprar Essa ideia melódica E tocar no início Ou tocar na entrega Na verdade Eu comprei a ideia No início E na entrega No final, né? Você pode fazer De várias maneiras, tá? E aí a maneira Que você vai executar Depende muito Da interpretação Das ferramentas Que você vai utilizar, né? A galera que é aluno Lá do Contrabaixo intensivo, né? Meu curso completo Tem acesso A essas ferramentas De interpretação Onde eu falo Cada uma delas Como utilizar, né? E tá bem legal, né? E a galera Que é aluno Do curso de leaks O leaks matadores Tem acesso a vários leaks Leaks de modos Todos os modos Escala maior, menor Arpejo De Leak de blues Leak de outside Enfim Bem legal também Que você pode Sempre ir somando São técnicas Que você vai aprendendo Vai aprimorando Pra você incluir Sempre adicionar E somando Na sua criação de solo E como eu falei, né pessoal? Tipo assim No original Não tem solo de baixo Foi uma coisa Que pediram pra eu fazer Eu criei Meio lá em cima da hora Rolou Deu certo Claro Baseado em algumas técnicas, né? Mas se você gostou Desse solo E você vai tocar Lá na banda Ou no momento do louvor Ou você vai ensaiar Esse solo Me marca Que eu quero ver, beleza? Então Me marca lá no feed Do Instagram Me marca no Store Me marca lá no Reels Que eu quero ver Você executando Esse solo Nota por nota Beleza? Vamos ficar combinado assim E pessoal É o seguinte Eu vou disponibilizar A tablatura Desse solo completo Lá no meu grupo Exclusivo No Telegram Beleza? Você não paga nada Pra participar do grupo Você só tem que Instalar o aplicativo Do Telegram Cadastrar o seu número Que é o mesmo do WhatsApp E participar do grupo Beleza? Além de você poder fazer O download Desse solo completo Em tablatura Você ainda recebe Conteúdos exclusivos Que eu só posto Lá no grupo No grupo do Telegram Além do que Você vai ser o primeiro A receber os links De cada vídeo novo Que sai aqui do canal E outras coisas mais Beleza? Vou deixar link Na descrição Desse vídeo aqui E também link No comentário fixado Desse vídeo aqui Você conhecia a música? Não conhecia? Gostou do vídeo? Gostou do formato? Comenta aí Que eu quero saber Beleza? Já? Deixa o seu like No vídeo Que ajuda muito na divulgação Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Das notificações Já pega o link Desse vídeo aqui Compartilha com os amigos Para a gente aumentar A nossa comunidade Aqui do canal Beleza? Deus abençoe A gente se vê no próximo vídeo Valeu